Você, você aí que tá iniciando na saga Resident Evil, passe longe desses chefes que eu vou citar no vídeo de hoje e você que já conhece a saga Resident Evil, comente qual o chefe mais difícil que você achou, bora lá! Galera, antes de começar o vídeo, patrocinando aqui o canal VS Games Pro, jogos de PS3, PS4, PS5, muito baratos e com uma ótima procedência, vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar, bora lá, link na descrição, hein! Fala galera, beleza? Emineste aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, o seguinte, existem alguns chefes da saga Resident Evil que não são pra iniciantes e eu vou citar alguns deles aqui pra vocês segundo a minha opinião e segundo a minha experiência e minha memória também que ultimamente não tá lá essas coisas, né? O tio chegou aí na casa dos 30, tô ficando velho, então tô meio que esquecendo as coisas mas eu anotei aqui alguns chefes que não são pra iniciantes, começando pelo like, mano! O like é tanto pra iniciante quanto pra alguém experiente, então deixa o like e se inscreve aí também, tá bom? Eu vou começar com o mais difícil de todos, lembrando que não é um top, tá galera? É só uma lista e todos esses aqui, levando em consideração a época, a primeira vez que você jogou, eles são muito difíceis, então não é uma lista de top, tá? É só uma lista normal, todos são bem difíceis praticamente igualmente. Então eu vou começar com o Ultimate Abyss do Revelations 1, mano. Esse bicho, mano, esse chefe aí, ele é muito tenso, velho, porque ele não é só difícil, ele é chato, ele é muito assim, mano, apelão pra caramba, porque é o seguinte, galera, muitos chefes difíceis, todos eles, praticamente todos eles, tem uma sequência de ataques e quando você decora essa sequência de ataque, você pode desviar e contra-atacar também, o que é totalmente normal, aliás, você precisa matar ele, então não adianta só desviar, você precisa contra-atacar também. Só que esse chefe, mano, ele tem uma quantidade muito considerável de ataques assim pra você memorizar e também poder contra-atacar, ele se teletransporta, faz o caramba 4, enfim, ele é muito difícil mesmo e em todos os chefes que eu falar aqui também, eu tô levando em consideração a dificuldade normal, tá? Porque nas maiores dificuldades, Very Hard, Madhouse, Modo Infernal, todos os chefes vão ser difíceis, né? Então essa lista ia ficar aqui com mais de duas horas. Todos os chefes que eu tô falando aqui, é levando em consideração a primeira jogada no modo normal, ok? Então Ultimate Abyss é obrigatório estar nessa lista aqui. Já no Resident Evil 6, na campanha do Chris e do Pierce, tem o chefe, mano, Tem um chefe que é o House, ele é o último chefe, você enfrenta ele antes daquela cena clássica do Pierce morrendo, mas é um chefe assim que você precisa citar aqui porque ele tem diferentes etapas, não é só uma luta ali de boss fight no mesmo cenário. Ele é grande assim, muito grande, ele dá diversos ataques, tem muitas etapas assim de luta, então você com certeza vai morrer em algum ponto ali dessa luta. Justamente por causa disso, ele tem muitos ataques e é praticamente a mesma coisa do Ultimate Abyss. Ele tem tantos ataques que até você decorar tudo, mano, você vai morrer algumas vezes, principalmente se tiver jogando pela primeira vez. Aliás, o vídeo é justamente pra isso, né? Chefes que não são pra iniciantes. Então se você tá jogando aí Resident Evil 6 pela primeira vez, começa aí pela campanha do Leon, depois passa pela campanha do Jake, e aí finalmente você vai na campanha do Chris, porque o House é bem difícil também. Vamos voltar aí um pouquinho no tempo lá pro Resident Evil 3 original, tá? Que é o Nemesis, mano. Tem várias lutas contra o Nemesis ao longo da campanha, mas eu vou citar a luta específica na Clock Tower, porque ela é a mais difícil, na minha opinião. Porque ali, mano, você não tá preparado pra derrotar esse Nemesis a essa hora do campeonato, tá? Você que jogou pela primeira vez, claro que você não vai tá preparado pra nada, só que essa luta, mano, é menos ainda, porque você tá esperando você sair dali, tá ligado? Você vê o helicóptero, e do nada o Nemesis aparece pra destruir ele, e essa luta não tem assim um cenário tão grande assim, a Jill acaba sendo infectada, então você fica preocupado, será que ela vai morrer pela infecção? Será que o Nemesis vai matar ela ali mesmo? O que que eu faço, mano? Onde que eu atiro? Pra onde que eu corro? O que que eu faço aqui, mano? Então essa luta é bem complicada, justamente por causa disso. Você já tá infectado ali, você precisa se preocupar com isso, e fora os ataques dele também, então é uma luta bem complicada que merece tá aqui também. O Krozer e o Leon eram antigos companheiros, mas agora, mano, depois de tudo que aconteceu, entre a Operação Javier e o Resident Evil 4, os eventos do Resident Evil 4, o Krozer agora tá trabalhando pro Esker, meio que infiltrado ali na seita, e ao longo da campanha, ele acaba topando com o Leon. Primeiramente, tem aquela briga ali de facas entre eles, que são só quick time events, então não é uma coisa muito difícil assim, mas depois, mano, um pouco depois ali, uma meia hora mais ou menos, você finalmente vai ter que enfrentar o Krozer. E essa luta rola em duas etapas, primeiramente ali naquela primeira base, né, digamos assim, tem algumas etapas ali também, ele parte pra cima de você com tudo que tem, você pode derrotá-lo na faca, ou talvez atirando mesmo, só que depois, mano, ele revela um braço laminoso, cabuloso, e ele fica muito mais ágil, muito mais rápido, o dano que ele causa também é maior, e por causa dessa velocidade e diversos ataques que ele te dá, essa batalha numa primeira jogada, é com certeza, mano, uma das mais difíceis de todo o jogo, mano. Claro que tem o Salazar, Vítoris Mendes, tem o Sadler no final, só que o Krozer, mano, ele é bem complicado, porque ele é muito rápido mesmo, ele dá diversos paranauê ali, e tem algum ataque que tem quick time events também, que você precisa desviar, e fora que é bem complicado você atirar, que alguns tiros ele defende também, então por isso, ele é bem complicado, mano, a primeira vez que você joga, você vai morrer no mínimo umas 20 vezes pra ele, pra você decorar os seus ataques, e aí sim, conseguir contra-atacar. Hoje em dia tá bem fácil, né? Olha quanto tempo o jogo foi lançado, tantas gameplays aí no YouTube, tantas táticas, então hoje tá bem tranquilo. Antes do Resident Evil 4, teve o Code Verônica, e nesse jogo, mano, ele não é tão difícil assim, em termos de chefes, tá? Mas eu considero que ele é o segundo mais difícil da saga, ficando atrás do primeirão, obviamente, porque tem centenas de puzzles e tudo mais, o Code Verônica, ele é sim difícil, mas em termos de chefes, não é tanto assim, só que tem um chefe ali, que quando você entra num aviãozinho ali, sabe, você não tá preparado pra derrotar um Tyrant ali, mano, o cenário é muito apertado, você não sabe ainda que tem que jogar uma caixa nele, pra ele sair voado do avião, então você fica meio perdido, porque você pensa que você vai ser salvo dali, porque você tá no avião, você pensa que você vai pra outro local, e do nada aparece um Tyrant ali, mano, pô, o que que eu faço? Pra onde que eu vou? O que que eu faço com ele? Eu sou obrigado a derrotar? Não sou? Vou pular dali de paraquedas? O que que será que eu faço, mano? Depois que você pega a manha, e aí sim, você tem que meio que distrair ele por um momento, e depois jogar aquela caixa, mas até você descobrir isso, você vai morrer algumas vezes. Voltando agora pro Resident Evil 4, mano, tem o Verdugo, tá ligado? Ele não é um chefe, assim, aquela coisa de chefe, mas eu diria que ele seria um mini-boss, um mini-chefe, digamos assim, sabe? Quando ele aparece pra você derrotar ele pela primeira vez, ele já começa a dar alguns ataques, tem alguns quick time events ali, só que depois que você ativa um dispositivo, ele aparece de verdade, e tem um cenário bem apertado ali, sabe? Com muitas grades, corredores, e a porta acaba sendo fechada, e você não tá preparado pra aquilo, você não sabe também que pode usar aquele gelo, digamos assim, você pode congelar ele com aquele troço que tem ali, e enquanto isso, você fica na dúvida, pra onde que eu vou? Será que eu fujo? Será que eu consigo derrotar ele aqui mesmo? Qual a tática que eu vou usar, já que ele é muito rápido? Enfim, o que será que eu vou fazer aqui, tá ligado? Porque é um bicho realmente que você não tá esperando pra derrotar ali, e ele aparece essa coisa monstruosa aí, e você fica realmente meio perdido ali, sabe? Então por isso, numa primeira jogada, ele é bem complicado. E agora eu quero saber de vocês, qual o chefe que eu citei aqui, que você teve dificuldade numa primeira jogada? Comenta aí que eu quero saber, tem algum outro que eu não citei aqui, poderia citar o Wesker, no final do Resident Evil 5, o Jack, né? No Resident Evil 7, aquela forma monstruosa dele é bem complicado, entre outros aí que eu poderia citar, tá bom? Comente aí que eu quero saber. Se chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus, e até mais. Fui, tchau.